Obrigado, Neida, pela brilhante exposição. Eu vou sugerir que o café literário tenha um tempo maior de duração, porque os últimos têm mostrado que uma hora tem sido insuficiente, não é? E o pessoal sai ávido por continuar discutindo. Mas, de qualquer forma, hoje vamos aumentar o tempo, vamos até as oito e meia, quem sabe, para dar tempo para as pessoas fazerem comentários, perguntas, então de forma que eu coloco a palavra à disposição. Eu vi que a senhora falou que ele morreu de cirrose, não é? É o que está... E aí eu fiquei me perguntando, eu não conheço, muito, eu sou a Fernanda Pessoa, se ele era alcoolista. E, vamos dizer, admitindo essa hipótese, a pergunta que eu iria fazer é o seguinte, porque como é que a gente poderia pensar o fato de que nós, muitas vezes, aproveitamos a poesia do Fernando Pessoa ou de outros poetas, e conseguimos, vamos dizer assim, nos acalmar, ou ficarmos criativos, ou evitarmos, lançarmos mão de mecanismos assim, mais às vezes até destrutivos com a vida da gente. A gente aproveita uma área de brincadeira na vida da gente, passa algumas horas, se acalma e toca a vida para frente. Mas o que será que acontece que um poeta como ele, ele mesmo, a impressão que me dá, admitindo a hipótese de que ele tenha morrido tão jovem de alcoolismo, parece que, vamos dizer, não pôde aproveitar a sua criatividade para poder dar conta disso que eu falei, de a gente poder dar uma folga para a dureza da vida através da poesia, sem se destruir. Então, essa é a pergunta que eu queria fazer, admitindo essa possibilidade, porque eu não sei de fato, de que ele tenha esse componente, assim, tão destrutivo consigo mesmo, assim, admitindo a ideia do alcoolismo. Tirasse, eu ia fazer essa pergunta também, porque me chamou a atenção que ele morreu de cirrose, e que ele fala em várias poesias, estou bêbado ou bêbado, essa palavra parece, né? Mas o que eu ia perguntar para vocês, e para as duas, é algo no sentido, assim, como é importante a gente também não idealizar a pessoa do artista. O artista pode ter sido uma pessoa com muitos problemas, pode ter sido muito doente, pode até ter morrido de alcoolismo, mas ele tem uma parte dele criativa e criadora que deixou para nós, mas nem por isso quer dizer que ele foi uma pessoa saudável, ou que teve uma vida maravilhosa, ou, né? Então, eu ia perguntar para vocês alguma coisa da relação entre a pessoa real e o artista. Como é que se faz esse contraponto? Perguntas difíceis, né? Pergunte aos universitários. Não, o que eu acho é o seguinte, os grandes poetas da humanidade foram sempre pessoas atribuladas, com um sofrimento muito grande, eram alcoolistas, ou então usavam drogas. Então, me parece que até esse dado é um componente importante para levar o poeta a criar. Se ele tivesse uma vida regrada, normal, certamente ele não escreveria o que ele escreveu. Quer dizer que é essa turbulência interior, que me parece que é um fator decisivo, às vezes, muito importante, para que ele escreva poesias e para que ele, vamos dizer, se mostre, se mostre, desvende o seu interior para os leitores, para o público em geral. Porque eu acho que é bem essa coisa de desvendar, de revelar aquilo que está oculto e que a maioria de nós sente, mas não consegue expressar. E o poeta consegue dizer com palavras aquilo que muitas vezes fica apenas na emoção e no sentimento das pessoas comuns. Eu adoro discutir, né? Então, assim, o doutor Pechansky, nesse trabalho que eu... Não é um trabalho, na verdade, é um comentário que ele fez num jornalzinho nosso. Ele discute isso, justamente. Ele disse que um artista, ele estava numa reunião social, e um artista chegou para ele e disse, Ah, eu até queria me tratar, porque eu sofro muito, mas se eu for me analisar, eu vou perder minha angústia, eu não vou mais poder trabalhar. Esse é o mote para o doutor Pechansky desenvolver a argumentação dele. E aí é muito interessante, porque é diferente um pouco. Ele diz assim, quem é que garante que é a loucura que faz os artistas poderem produzir? Por exemplo, o Modigliani, eu estou com medo de mentir para vocês, mas eu olho que eu trouxe o artigo. Teve um momento que ele teve uma parada na capacidade produtiva dele, que ele só recuperou depois de se tratar. A angústia pode ser impeditiva também. E isso que a Gilda disse, eu vou ler para vocês, para responder para o meu priminho, o que que o Fernando Pessoa diz, tá? Se depois de eu morrer, quiserem escrever a minha biografia. Essa é a poesia dele. Se depois de eu morrer, quiserem escrever a minha biografia, não há nada mais simples. Tem só duas datas. A da minha nascença e a da minha morte. Entre uma e outra coisa, todos os dias são meus. Sou fácil de definir. Vi como um danado. Amei as coisas sem sentimentalidade nenhuma. Nunca tive um desejo que não pudesse realizar, porque nunca ceguei. Mesmo ouvir nunca foi para mim, senão um acompanhamento de ver. Compreendi que as coisas são reais e todas diferentes umas das outras. Compreendi isso com os olhos, nunca com o pensamento. Compreender isso com o pensamento seria achá-las todas iguais. Um dia deu-me sono como a qualquer criança. Fechei os olhos e dormi. Além disso, fui o único poeta da natureza. Claro que isso é um dos heterônimos. Esse livro aqui é fantástico. Se chama Quando Fui Outro. É uma compilação das obras dele sem o nome de quem ele atribui. Então é muito legal que a gente lê e vai tentando adivinhar. O Mário Quintana também diz isso numa entrevista. Eu nasci tal dia e eu morri tal dia. O resto vão ler minhas poesias que vocês vão saber. No pouco, eu não sei muito, Jair, mas o Fernando Pessoa viveu uma vida muito infeliz. Ele bebia bastante, ele morreu de cirrose e a gente como médico achava então tá, então é isso. Pode ter tido uma infeliz, não sei. Mas ele viveu afastado da família, que a família vivia em muitas melhores condições financeiras que ele. Ele amou uma única mulher, que é a Ofélia, e teve um caso com ela e se separou dizendo para ela que ele precisava se dedicar à produção literária. Eu tenho minhas genúncias exatas, mas aí tem nos livros, quando quiserem ver se eu estou errada, tem nos livros. E depois ela escreveu para ele, acho que uns 20 anos depois, e aí ele respondeu para ela e retomaram a relação e ele interrompeu a relação. Eu acho que é muito importante essa pergunta, é isso que a Jussara trouxe também, porque o que os gênios, os artistas talvez façam é suportar melhor dentro deles, conter mais as angústias que a mim certamente derrubariam. A solidão do Fernando Pessoa é uma coisa que só de pensar eu me arrepio. E eles, por ter essa condição de genialidade, talvez consigam conter e transformar em comunicações que se desdobram em cada um de nós que lê, é porque tem algo que é da humanidade, mas em pessoas que têm essa possibilidade. Então, a vida pessoal fica uma questão, mas a vida literária é o que resta e é o que eles, vamos dizer assim, nos trazem do que de mais elevado pode ter o ser humano, porque a gente lê certamente cada um de nós lê uma coisa. Então, eu acho legal isso que o Mário Quintano também disse. Eu nasci tal dia, morri tal dia. O resto, não lendo as minhas poesias. Boa noite. Eu gostaria de fazer um comentário. O poeta, ele vasculha a alma humana, na verdade. Por esse motivo, ele entra em lugares que, às vezes, é difícil nós admitirmos que sentimos e temos essas emoções ou esses sentimentos. E nós temos um artista gaúcho, chama-se Jairo Clay, que ele faz um espetáculo sobre o Fernando Pessoa, né? E isso, exatamente. Então, eu recomendo a todos também. Mas, em uma oportunidade, nós estávamos numa demonstração de um ensaio sensorial, numa casa noturna de Porto Alegre. E, naquele momento, eu tinha que fazer uma poesia de Fernando Pessoa. Eu fiz uma poesia que, quando ele fala, que ele teve sentimentos por homens, na verdade. Não sei se você está lembrado disso, que ele fala sobre os marinheiros, os braços fortes, né? E isso é algo que mostra a visão que ele tinha de coisas que ele nunca sentiu. Então, na verdade, é quando o poeta se permite a ser o que ele nunca sentiu também. Eu acredito nisso. Eu só queria complementar o que se diz, que o poeta, ele ficcionaliza o próprio sentimento. Não necessariamente ele deve ter vivido aquilo, mas ele pode criar, cria o próprio sentimento. E isso faz parte da genialidade do poeta. Estou me lembrando de outros grandes poetas, até voltando a essa questão da mente atribulada e problemática. Assim, me vêm dois nomes que são típicos também, que se parecem, talvez, nesse ponto com o Fernando Pessoa, que é o Baudelaire e o Edgar Allan Poe, que são dois nomes de homens profundamente angustiados, levando uma vida desregrada e que foram geniais como poeta. Então, não se pode, até voltando a essa questão, não se pode associar a vida do poeta com a sua arte, com a sua poesia. São duas coisas completamente diferentes. Só para dizer que eu adorei o que tu disse, porque realmente, talvez eles deem vozes a algo que a gente nem, às vezes, nem sabe que tem. Então, vou ler de novo, o Marquintano. O Marquintano, vocês viram que eu tenho certo gosto pelo Marquintano, mas não é dele que eu estou falando. O Fernando Pessoa. Não se deve falar demasiado. A vida espreita no sempre. Legal. Quem mais gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Então, tá. Então, vamos agradecer as convidadas de hoje. Eu queria dar... Aplausos. 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 Obrigado.